Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje Deus vai restaurar as suas forças e te dar toda a coragem para começar bem esse dia. Se você anda triste e desmotivado porque as coisas não estão se realizando na sua vida, saiba que o Senhor não se esqueceu de você e que as tuas promessas ainda vão se cumprir na sua vida. O Senhor te diz neste momento para você manter a calma e confiar porque Ele está no controle da sua situação. Deus está ouvindo as tuas orações e Ele está trabalhando em todas elas. E o Senhor vai começar a abrir todas as portas que estão emperradas e tirar tudo o que te impede de ser feliz. Então deixe os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por para você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, coloca as tuas mãos sobre a minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia de vida. Queremos, Senhor, te pedir que coloque as tuas mãos sobre nós e nos mostre o caminho a seguir. Toma, meu Pai, o controle das nossas decisões e nos ajuda a entender os seus sinais. Ensina-nos, Senhor, por onde devemos andar. Mostra-nos como podemos seguir os seus passos. Deus, permita-nos ouvir a tua doce voz e contemplar a sua face. Capacita-nos, meu Deus, a conhecer as tuas leis. Ilumina a nossa mente para tudo o que precisamos saber. Abra o nosso entendimento para as tuas palavras. Revela os nossos talentos e habilidades para o nosso trabalho e o sucesso profissional e financeiro. Restaura os nossos sonhos, meu Deus. Restitui tudo o que foi tirado de nós. Renova as nossas esperanças e reconstrói a nossa vida. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos planos em tuas mãos. E te pedimos que nos ajude a conquistá-los, segundo a tua vontade. Permita-nos vencer os obstáculos e desafios que aparecerem na nossa frente. Ajuda-nos a percorrer o caminho e a nos desviar dos espinhos e pedras. Mostra tudo o que devemos aceitar e aquilo que temos que nos afastar. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Ajuda-nos a enfrentar todas as lutas e batalhas. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Afasta a inveja, a raiva e todo o mal disfarçado de bom. Abençoa nossa família, meu Deus. Ilumina cada pessoa da nossa casa. Traga a tua paz e a tranquilidade. Restaura os relacionamentos. Reconstrói os casamentos que se acabaram. Renova o amor e a compreensão. E aprofunda os laços familiares. Preenche de harmonia o nosso lar. Derrama a tua abundância em nós. Abençoa o nosso trabalho. Multiplica a nossa provisão. E traga a fartura para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, e diz assim. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que faça a tua obra em nossas vidas, para que todas as pessoas recebam a tua luz e glorifiquem o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a nos proteger de todo o mal e nos afasta daqueles que planejam a nossa derrota. Mostra como podemos sentir melhor a tua presença em nossas vidas. Envia-nos, Pai querido, os teus sinais e nos permita ouvir a tua voz. Somos dependentes da tua graça, Senhor, e precisamos da tua unção e do teu amor. Realiza a tua boa obra em nós, Senhor, e mostra o teu poder em nossas vidas. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos. Afasta-nos de toda a obra maligna que tentar sobre nós. Solta as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Quebra todas as correntes do mal. Elimina com todo o trabalho de feitiço e bruxaria. Afasta todas as setas venenosas. Livra-nos dos dardos inflamados do mal. E joga por terra com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que escute a nossa súplica e que ouça o nosso clamor. Pois precisamos de ti com urgência, Pai querido. Então venha com a tua provisão e nos traga a solução imediata para o nosso sofrimento. Livra-nos, Senhor, do vale de ossos secos e nos tira do deserto sem fim. Arranca-nos desse poço profundo, Pai querido, e nos levanta do chão, pois precisamos de ti. Envie o teu Espírito Santo de poder, para que assim possamos receber a tua graça sobre nós. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, meu Pai. E te pedimos que tome o controle de tudo o que somos e tudo o que temos, para que a tua vontade se cumpra em nós. Somos gratos por ti, meu Pai. E por isso te louvamos e te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus. Amém.